Grande prêmio dos Estados Unidos para a gente tirar um pouco da saudade da Fórmula 1, vamos falar sobre isso agora. Grandes jogos em promoção lá na Instant Gain, não perca essa possibilidade, entra pelo link aí na descrição. E tem também as melhores camisetas, moletons, 100% algodão e não encolhem lá na Paddock BR. E sempre lembrando você que, além das novidades, você também ganha um chaveiro em compras acima de R$199. Então, não perca essa oportunidade, cupom RessacaF1 e RessacaMotor para desconto e frete grátis, entre pelo link aí na descrição. Olá, amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci e vamos falar sobre o grande prêmio dos Estados Unidos, finalmente a Fórmula 1 voltando da sua segunda férias, mais um mês sem corridas que nós tivemos. Quero começar como de praxe com os dados da Pirelli, eu não achei aquele na horizontal, mas tudo bem, vamos para os dados da Pirelli. Você repara que os C2, C3 e C4 são os pneus escolhidos para essa prova, ou seja, uma gama mais intermediária da Pirelli. Não querem arriscar tanto com uma gama mais macia, mas também não querem ser tão conservadores com uma gama mais dura. Vamos torcer para que dê a apimentada que a gente gosta no grande prêmio. O Circuito das Américas é famoso por ser um grande prêmio que necessita de uma ótima atração, aderência do asfalto mediana, tem também abrasividade do asfalto mediana, evolução da pista alta, estresse do pneu alto, frenagem mediana, força lateral alta e downforce alto, por mais que seja uma pista com períodos, sim, bem legais de aceleração. Ele precisa de um downforce alto porque é uma pista que tem muitas curvas de média velocidade, a gente já já vai entrar nesse mérito. Olhando o gráfico do carro, você percebe que sim, os pneus são bastante exigidos nessa pista, tanto na parte interna quanto na externa, então os pilotos terão que gerenciar muito bem os pneus. Informações de cambagem e também pressão estão ali na esquerda e a pressão pode ser alterada se a Pirelli assim achar melhor durante o final de semana. Serão 56 voltas, a volta mais rápida é do Charles Leclerc em 2019 com 36,169. Então essas são as informações da Pirelli que são sempre bem legais de reparar para o grande prêmio. Bom, a pista de Austin já está a 11 edições na Fórmula 1, sendo que nós já tivemos 44 grandes prêmios dos Estados Unidos, então Austin já sediou 11 desses 44 e nunca mudou de layout. É uma pista que desde a sua estreia em 2012 continua da mesma forma. São 5.513 metros distribuídos em 20 curvas e como citei anteriormente, você tem muitas curvas de média para alta velocidade, o que necessita ter um bom downforce, por mais que seja uma pista de longas retas também. O primeiro trecho, por exemplo, da curva 2 até a curva 6 mais ou menos, exige um downforce excelente e se você erra uma perna, já era. Então é uma pista que exige uma precisão muito legal dos pilotos e podem sim ocorrer erros nessa parte, só que a área de escape é basicamente asfalto, então não tem grande punição aí. As curvas 17, 18 e 19 também são feitas em alta velocidade ou média velocidade, o que deixa também bem legal para os pilotos e as chances de ultrapassagem serão basicamente entre as curvas 11 e 12 com DRS e também entre as curvas 20 e a curva 1, também com a utilização do DRS. É uma pista que tem um histórico bem interessante de 64% de chance de safety car ao longo dos anos, então sim, estamos falando de uma chance alta de safety car, por mais que hoje em dia você tenha o virtual safety car na Fórmula 1. Falando especificamente da pista de Austin e não do grande prêmio dos Estados Unidos como um todo, Lewis Hamilton é o maior vencedor com 5 vitórias, depois vem Max Verstappen com 3, Vettel, Raikkonen e Bottas tem uma cada. Nos construtores, Mercedes tem 5, Red Bull 4, McLaren e Ferrari 1, McLaren chegando como a favorita. Nos motores, Mercedes lidera com folga, aí tem Renault, Ferrari, Honda, Red Bull Power Trans, Honda, Red Bull Power Trans com 1, ou seja, a Honda na verdade tem 3 nessa brincadeira. E a informação que eu considero mais importante, o aproveitamento de largada é bem interessante. Tanto o primeiro quanto o segundo colocado no grid tem a mesma taxa de aproveitamento de 45%, depois você tem uma vitória do sexto colocado, então 9%. Largar em primeiro ou segundo não faz tanta diferença assim, porém, largar na primeira fila é fundamental, de acordo com a história do grande prêmio de Austin, mesmo sendo uma pista que em tese deve apresentar possibilidades de ultrapassagens. Então o qualifying será muito importante para esse final de semana. A previsão do tempo inicialmente é de sol para os três dias, mas como eu estou gravando isso aqui na terça-feira à noite, porque na quarta de manhã eu vou estar voltando para Brasília de viagem, eu estou gravando isso aqui na terça à noite, a previsão pode mudar até domingo, inclusive tem mudado com certa frequência a previsão num curto espaço de tempo. Por isso, podemos sim ver alguma chance de chuva ou pelo menos um tempo mais nublado, o que influencia na temperatura da pista. Mas vamos ver, porque por enquanto o que nós temos é previsão de um belo sol em Austin. Falando de horários, sexta-feira primeiro treino livre 14h30 e a classificação sprint às 18h30. Sim, é final de semana de sprint. Gente, a sprint por si só será no sábado às 15h e você tem a classificação às 19h, então o nosso vídeo aí da classificação deve sair por volta de umas 8h30, mais ou menos. Já no domingo, a corrida às 16h, então final de semana de sprint num grande prêmio na América, e por ser no continente americano vai ser à tarde, como vai ser também grande prêmio do México, Brasil, enfim, vai ser assim, a exceção vai ser a Las Vegas, que ocorre no período da noite. O Canadá, quando tem também, mas para o início da temporada, acaba sendo à tarde também. Então essa é a programação para o final de semana, para você não se perder no final de semana de sprint do grande prêmio dos Estados Unidos. Como sempre, falo para vocês as expectativas. E quais são as expectativas para esse grande prêmio? Bom, todo mundo vai estar levando atualização, e isso dá um tempero bem legal, porque nós não sabemos quem vai acertar a mão, quem vai errar, a Red Bull vai conseguir recuperar a terreno, a McLaren vai conseguir se manter na melhor forma, ou alguém vai errar muito feio, como é que vai vir Ferrari, como é que vai vir Mercedes, no meio de pelotão, quem vai conseguir se sobrepor em relação ao rival. Então a grande verdade é que virou uma bela domincógnita esse grande prêmio, justamente porque teve um período muito longo sem corrida, e as fábricas estão a todo vapor, ao contrário do que aconteceu no período pós-Bélgica, você tem as fábricas a todo vapor, trabalhando, desenvolvendo, e atualizações chegarão para os carros, o que provavelmente será o último grande pacote para todo mundo. No máximo terá uma outra coisa menor nas próximas provas. Então é um pacote fundamental para o restante da temporada, e o grande prêmio dos Estados Unidos pode já nos dar um norte muito forte do que vai ser o restante do ano. Se a Red Bull, por exemplo, recupera terreno e consegue bater mais de frente com a McLaren, poderemos ter corridas super animadas até o último grande prêmio em Abu Dhabi, mas também uma boa manutenção de resultado provavelmente por parte do Max Verstappen. Então fica esse questionamento, a Red Bull vai conseguir, a McLaren vai pisar na bola, a Ferrari e a Mercedes vão surpreender, o que vai acontecer? A grande incógnita está aí, e eu acho que isso gera uma expectativa muito legal para mim, e para você também. Então vamos ver o que acontece, eu apostaria ainda na McLaren como a grande favorita, mas eu quero saber quem você vê como favorita para essa prova nos Estados Unidos. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, entrar no nosso canal de corte, se inscrever lá para você que às vezes perde os vídeos, perde os podcasts, dê uma olhada lá. Um grande abraço, valeu e falou!